a visão rapaziada mais um vídeo aí para você irmã já deixa o like tá ligado se inscreve no canal aí compartilha com inscria e comenta embaixo que vocês acharam ativo sem nem também mano para não perder nenhum vídeo e amanhã nós tá aí de novo valeu deixa o like aí vamos pegar dois mil likes nesse vídeo que tá brabo e a nossa fazer até amanhã ferro aí cara vindo no 75 75 75 mas tá na negativa e negativa eu não dei um tiro nele eu vou fazer escala nele tá correndo para correndo para trás do escala e bora nele bora nele fiz um gelo fazer granada nele e nada eu ganhei tudo e eu não e vou no dia e aí tava salva não acho que a gente tá vindo para cá já eu acho também só estava avançado mesmo esse gps a não era da gps e lá e aí Tomei, tomei, tomei Negativo Negativo ainda Peguei a visão Não corre não filho Dá tiro e corre, deu tiro e correu Quase de espalho e pedala a volta em nós Deve estar lá em baixo, vem cá, pelo direito em que vem Dá tiro e corre Tem que ser esse Que não tá fazendo de usar o nome Como é que a fez, é verdade? Nem sei quem era Tem bala, fiel do mundo Como tu sabe? Aqui era uma casa verde, casa verde onde compra Ali é o mesmo que eu sei Deve ser ele, deve ser ele Deve estar finalizando Tem melhor Dois 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 Tem cara Ele tem o避 Passa Todos nós Dois 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 Eu na torre Eu na torre Ele ta por fora da casa não? Congelo só Tô renove pra mim, tô renove Tô renove pra mim não Tô chegando Um dívida, um dívida, um dívida Beba o ônibus Fazer isso ali Entendeu? 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 Joguei Aquele gelo era teu? Da direita? Tá mais no de cima? Tá em baixo Inibigou a pista Inibigou a pista Negativo Negativo Recorre, recorre É no mesmo time? Não passou pra esquerda, passou pra esquerda O cara, o cara, o cara Já pegou uma mancha pra não Rafa, o segundo Abre na esquerda o GB Boa Rafa Deve ter outra Tô mirando negativo aqui Tô um tiro, vou relar E o outro ta comigo Comigo, Rafa Comigo, comigo Rafa Comigo, comigo Rafa O cara vai me atacar O cara vai me atacar a mochila, babu É mole O cara vai me atacar a mochila, babu É mole O cara vai me atacar a mochila Olha, ninguém fala que tem bait aqui né Valeu Agora sim Agora sim Você não fala Você não fala Vamos passar nesse peponato mesmo Que que a gente faça o que mano? Me explica Vamos passar Tá bom, beleza Obrigado, TX Difícil? Coroné 3 aqui Pra droga Vem com essa coroné 3 ai Quer TX? Grupei TX É né Eu também Eu também Eu também Pariu É só uns gandanguinho nadando né E é, valeu esse tempo Esse maneirinho O aburro tá Acha a bala de apé avisa mano Bala de apé avisa mano Bala de apé avisa Cês ta trolando né Bala de apé aqui cara Bala de apé aqui Tá boa time E barret Eu pegar as barret E a A bala Vou jogar com 3 barret Cês Parece que é mito ou é verdade Quando você tá dentro da agonada antes Você ficar jogando de arma Você na hora é mais rápido É mito cara É mito? Óbvio Acha A 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 R eu quero te matar babo os caras quer te pegar babo isso que é bom né tipo o cara espota e nó que vai atrás dele ah nó que vai atrás dele velho fica parado babo fica parado é ele tá subindo ó ele tá vindo aí ó ele vindo aí ó ele vindo não é por onde irmão cheguei agora quase dele tá na negativa tá na árvore na árvore sessenta sessenta e aí tomei tiro aqui vou deitar um olha esse merro que entra na hora fazer escala pra sair lambendo aí contigo babo porra em torno sai de 3 sai de 3 vou fazer escala fez escala 120 um tiro deitei um meu devagarzinho abril feliz sai de sai também do dia também do direito 345 355 voa boat Só de barretinha, só de barretinha Só de barretinha, só de barretinha Só de barretinha, só de barretinha Meu Deus Tô longe Valeu Pô, tô de barretinha Mirando o cara Ó, vou passar na frente dele aqui Vai correndo Eu tô sem gelo Eu tô sem gelo Cadê, cadê Eu vou correr no meio da aberta, sem gelo Marca a árvore aí, dói Corre Me tava aí, mano, pra me pegar meu lugar Nas costas, eu tava nas costas Nas costas, tá mais longe Ah, mas eu... Ó, eu tô lá, o cara Ô, meu pai Vai Eu não tenho moeda não, cara Eu vou cair aí também Fique junto com o meu Sem moeda não, pode salvar a cara Eu vou comprar G, tu tem moeda ou TX? Eu tenho Tem quantas moedas? Ixi, eu tenho 100 moedas Tem quantas moedas, TX? Ah, então eu vou comprar meu gelo mesmo Mais importante Ah Ah É Não, ah Ah Ahora, t-jogo Comprar uma lista de alvo O que você tem aqui? A gente tá desce Tá desce Esse bagulho é maneirinho Olha Vindo cheio de montagem Fico dentro dele, cai To meio macetinho Cana B122 Qual a chance da Cana B122 Ele tá onde? Ele tá na árvore Ele me deu um tiro na cara Eu acho que eu não meti os dois, cara Uaaaaah Cara, tem 5 e 70 90, 90 Quebra o seu, quebra o seu Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Ah, cai pra ele Nossa, ai, dá a cara de novo Calma, calma Tô tomando da onde, dog? Ah, da pedra, cara Taca com o homem, cara Calma ai, tem cara na esquerda Tá morrendo, cara 80 eu deixei de matar Contando pra darquanto Deceio com uma esquerda das esquerda Calma, calma, relaxa Vamos tomar o macetinho A pedra Ah, dai, 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 dai A toeda Valeu Já foi tudo? Não, 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 pera, não pera No gelo, no gelo Se eu pular pra esquerda, eu bota no cara o direito Força Olha atrás do jeito É a direita do assunto Na direita do Kywith É a literally Pelo escoada Toma escada Achei Acertei Você não morre com esses guys aqui? Hum Hum Essa roupa é mangueira hein, teu chefe Gostou? Pronto Mata toda abaixada Iha pra caramba Carça rosa com tênis de chinelo vermelho, michela rosa Ah, o chinelo é rosa Tô do nada com nada Ah, uma parada Vem pra frente, vem pra frente Caralho, tem 20 vivos ainda irmão Tô com um gel só babo, dropa aí, tá quantos? Zero Ih, tem um cara aqui, tem um cara aqui no esquipim comigo Dois, ixi, é três, meu Deus do céu Acho que é o dele, cara Volta lá, volta lá É boa aí É boa aí Tem um esquipim comigo Quer ajuda irmão? Sim ou não? Eu vou te ajudar Aí calma, calma, calma Calma Só abaixa o nosso irmão Eles vão subir aqui, viado Eles vão subir pro pé Tá aqui nessa direção aí? É, é, é Ai, acabei de ver Essa bem, essa bem Tá na pedra, na pedra, na pedra Na pedra 1 Na esquerda, cara Não vou nem dar tiro agora Ei mano, eu acho que vou morrer, mano Eu vou dar baú Sai galera Três, três Ai baú, nós vai fazer a boa, baú Subi, ele não sobe Também Nós também não Vou dar tiro aí Pode tirar, pode tirar Ele dentro do carro Vou dar tiro Detenho, detenho Boa, boa Oh, vou dar tiro aí Vou gravar, mas aqui Passou, tomou marquinha Finalizou quem, cara? Mas ele tá aqui Vai subir no número 5 Falou que morreu pro cara Morre dele Morre dele Aqui no trilho, no trilho Passando no meio aberto 120 Detenho, detenho A outra também Passa, passa Passa Levante Levante Tô meio de morrer da direita, babu 120 Detenho, detenho Da esquerda aqui, detenho Da direita 90 90 90 90 Só tem ele, cara Vai querer subir Salvou? Não Não, mas o cara não morre na esquerda aqui, velho Inimigo à vista Interessão E tem um no trailer Ah, vai tomar no... Inimigo à vista Cadê, cadê o cara, mano? Tá aqui Cadê, cadê o cara, mano? Vem no trailer, vem no trailer Vem no trailer Vem no trailer Não, o outro tava com a garita Eu acho, cara Inimigo à vista Inimigo à vista Calma aí, porra Que hatch trick, dog Na cara Que porra, tinha tanto de uni essa que nós tá matando, velho Já matamos 10 caras da uni A parte dessas contra, velho Inimigo à vista Com licor Cê porra Vem no trailer Vem no trailer Pra pegar C80 Vem no trailer Não, não Cê porra C80 Não me dá Não me dá Cê porra Tá aqui Que porra Isso Porra Doce É Nürk touch O último Sai da frente, Feliz Um tiro, um tiro, um tiro É a tropa do gancho, né Mais um, mais um subindo, mais um subindo 40 dele Morri, 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 morri Sai de cura face Eu tenho Tem ninguém aqui Cai um, cai um DT1, DT1, SW Pega aqui, pega aqui Tô 0G do moleque Tô 0G Dropa aí, dropa aí Dropa aqui Alguém com mais de 5 Na negativa, na negativa Ganha, vem, vem Nós vamos aqui, lá do outro lado Nasceu direita, nasceu direita, Luz Já vi Pega aqui Pega aqui Diba aqui Day nied Google Surda luz Só vai no ев Deveu outro lado aqui Não apoie, não apoie, eu tento Caralho Caralho, eu dei uma bala no cara voando com o grancho Mataram, mataram, mataram O cara voando no grancho Faz pistola, faz pistola Não sei não, só tem cara Eles deram kit, viado, os cara também não tinha kit Pistola? O cara no ECW, ECW Vem tropa Já foi Trocando a pampa aqui Embaixo da 107 lá em cima da minha casa Toma encosta, toma encosta, aqui em cima de nós Mano, vamo voltar aí Bora, bora, bora Tô indo Cai, cai, tocou, tocou, faz mim Vamos ver? Nós estamos morrendo Me cobra, me cobra Essa esperança no bagulho Ficou meio de lá ainda, fiscair Me cobra, me cobra Me cobra, me cobra É automático Já viu né, babo, onde é? Tô 0G, babo Vou cair no meu loot Tô com 3, dropei um aí Lógico Tem um cara saindo gás na plataforma Eu acabei de ver Um tiro marcador, tiro marcador da esquerda Ah, errei meu loot, meu loot não tava aqui cara Tava pra esquerda Eu troquei meu gancho Agora que eu vei Caralho, peguei a C porra Caralho, peguei a C porra Caralho, peguei a C porra Ai É a do time dele Sabe isso daqui ó Sabe aqui ó Que é isso aqui? Tão só Poxa, tá bugado, tá bugado, tá bugado Não tava pe... Ai babo, ai babo Barbo Atirando, atirando Esse time tá uma graça, bicho Pistola, toma Caralho Caralho Pega, bate o doze Bate o doze, bate o doze Fazer macetinha, ele bicho Caralho, drogação Isso não é... embaixo na casa Ixi, eu não vou conseguir subir Ui, eu não tenho gancho Barbo Isso aí mesmo que você tá pensando Bolo, bolo então Vai tu primeiro Eu vou morrer, velho Eu não Tô com um gel só, irmão Tô com um droga Tô com um droga Tem inalador, dropa Ai Tem inalador, dropa, bolo Ai, me deu uma trocação, velho Me deu uma trocação, né Me deu uma trocação, né Então, então... Tem pistola... Ah, tô me rilando também, né Bora, bora, babo Uera, babo Não vai botar na cara dele Vem, babo Vem, babo Em cima da casa, babo Em cima da casa dos 60 Inimigo à vista Atira não, velho Ai Bt, bt, bora Bt, bt Mano, de um macetinho nele, cinco pra pô Tá pena, mano Ateleza Estalei, 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 estalei TCH Estalei, estalei, estalei Simbi D Seca hommes Digga Uh Obrigado.